Música Era quase escravidão Mas ela não tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Ser do lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso agarrava a mim também Eu negava a ela Que eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 c Sei que ela terminou e que eu não comecei E o que ela descobri, eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo, aí eu disse, quem tem medo é você Falou que não te via, nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você Falou que há tempo, que a gente se vê E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia, ainda é cedo Eu dizia, ainda é cedo Eu dizia, ainda é cedo